Ah, dos desertos somos, eu te chamei, eu te chamei Abra o caminho dessa pista, para soltar, para soltar O quanto eu te uso, é o fundo de tudo, quem te vai chorar Deixa eu te instalar, para soltar, para soltar, para soltar O quanto eu te uso, é o fundo de tudo, quem te vai chorar Deixa eu te instalar, para soltar, para soltar, para soltar Deixa eu te instalar, para soltar, para soltar, para soltar Mas a vida, limpa as cruelas, pra soltar, para soltar, para soltar Isso é o poder de Deus Você tem o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Sumają É o poder de Deus Amém! Amém!